Olá, meus cheirosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui mudada, toda trabalhada no cabelo castanho, né, gente? Voltei às minhas origens depois de tantas épocas de cabelos diferentes, né? E como eu mudei, eu resolvi, assim, pegar um tempo pra mim e eu não queria voltar a fazer nenhum vídeo pro canal sem que antes eu tivesse certeza do... é isso que eu quero, eu vou continuar com isso, eu peguei, assim, um tempo pra repensar as coisas que eu queria mesmo da vida e eu acho isso muito bacana, gente, a gente pegar um tempo pra gente, pra gente repensar, pra gente modernizar a gente mesmo, sabe? E bom, gente, comigo, vocês não vão adivinhar no que eu recebi que mudou comigo também, gente, a nova vessel da Drinkfinity. Vocês lembram no vídeo anterior, no vídeo antiguinho até do meu canal, em que eu falava dos pods da Drinkfinity, que eles me ajudaram muito? Então, a vessel mudou, gente, é uma nova vessel, é uma nova garrafinha e eu estou apaixonada. Olha só, gente, como vocês podem ver, ela está com gotículas de água, porque sim, eu usei, eu sou ansiosa e eu preciso testar antes de vir aqui mostrar pra vocês. Eu achei super bacana essa nova proposta. A antiga garrafa, ela era um pouco grande demais, o que acabava dificultando, assim, na parte do transporte, né? E eu adorei essa daqui justamente por causa disso, ela é mais slim, você pode carregar ela em qualquer bolsa, a outra era mais difícil, porque ela tinha que maior, sabe? Bom, gente, o que eu gostei nas mudanças da garrafinha? Isso daqui, na antiga garrafa, caía muito, pelo menos pra mim, não sei se era a minha que tinha esse probleminha, mas enfim, a tampinha caía, eu saía rodando assim, ó, eu saía rodando pelo quarto, pelo escritório, eu tinha que sair correndo atrás dela, senão eu perdi a tampinha forever. Aí, agora essa daqui, ó, como vocês podem ver, ó, eu faço força e ela não sai, achei isso super bacana nessa nova garrafinha. E pra quem não sabe, gente, a Drinkfinity, ela é uma linha, né, de produtos, por exemplo, a gente tem esse pod aqui, que eu recebi também, gente, que é o meu pod preferido. E por quê? Porque ele é um pod de cafeína. O que que são pods, gente? São essas bebidinhas, esses líquidos que você coloca aqui na garrafinha juntamente com água e elas atendem necessidades. Por exemplo, eu gosto dessa por quê? Eu não gosto de café. Então, se eu chego naquele dia que eu tô super sonolenta, que acontece com bastante frequência, porque eu sou uma pessoa meio chatinha pra dormir, sabe? Qualquer coisinha me acorda. Então, pra mim era terrível, porque eu não conseguia tomar café. Então, esse pod aqui me ajudou muito, muito, me ajuda ainda muito, gente. Tem também pods pra acalmar, tá? Aliás, eu preciso voltar a comprar o pod pra acalmar, que, gente, eles são muito bons. É da linha Take a Break. E tem também pods pra pessoas que fazem academia, né, pra recuperar, assim, energia. É muito bacana, gente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Drinkfinity pra vocês conhecerem melhor a marca. É super bacana mesmo. E, bom, eu vou explicar pra vocês como funciona isso. Primeiramente, você vai encher até essa marquinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Essa marquinha, você vai encher até ela de água. Depois, você vai abrir a sua garrafinha. Essa daqui também é super fácil de abrir, gente. A outra rolava uma dificuldade. E ela tá vendo esse espremedorzinho aqui? Parece um espremedor de laranja. Você pega o pod, você vai tirar esse véu, esse... Ai, gente, como é que fala isso? Esse papelzinho. Você vai tirar esse papelzinho e vai espremer isso daqui aqui dentro. E aí, vai cair o líquido e vai se misturar com a água. E aí, só alegria, tampou e tomar, gente. É ousadia, alegria, felicidade. Eu adoro, gente, adoro. E o gosto é super gostoso. Esse daqui é de romã e ameixa. É uma delícia. É super docinho. Do jeito que eu adoro, gente. Adoro coisinha doce de bebê. Ai, me somou criança com isso. E, assim, o que eu acho bem bacana é que é uma bebida saudável, porque a gente precisa beber água. Não sei vocês, mas eu era, né, antes de conhecer a Drink Finish, eu era uma pessoa que eu não bebia muita água. Não bebia muita água, porque eu estava sem gosto e me enjoava ficar bebendo água, então eu não tomava. Então, desde que eu comecei com a Drink Finish, acho que vai fazer um ano, dois anos. Acho que vai fazer uns dois anos quase já. E eu melhorei muito, gente, sério. Agora eu bebo muita água, porque eu peguei o gosto, né? Tipo, é muito mais gostosinho você beber uma água com um gosto assim docinho, pelo menos pra mim, porque eu não gosto de beber água, porque não tem gosto de nada. Até que agora eu melhorei muito isso. Até sem o pódio eu tomo água aqui nessa garrafinha, gente. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer curiosidade, deixa aqui abaixo nos meus comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar muito pra que mais pessoas possam conhecer, principalmente a Drink Finish, gente, que eu acho bem bacana, porque ajuda a gente a ter uma vida mais saudável, né, nessa correria que a gente vive. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!